O que é o predador de notícias? Atenção, é o predador de notícias. Ex-visto-ministro das Finanças, Arlendo Cicato, acusado de burlar 5 milhões de guanza. Comissário da Polícia Nacional, acusado de burlar mais de 15 milhões de guanza. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes que virei ouvir de novo, é isso mesmo. Ex-visto-ministro das Finanças, Arlendo Cicato, acusado de burlar 5 milhões de guanza. O que levaria um ex-vice-ministro das Finanças a burlar 5 milhões de guanza a uma vendedora do mercado que colou? Questionou o representante que acompanha o processo de Anitta Ferrazden Bungola, vítima de suposta burla por Arlendo Cicato, por sinal, antigo vice-ministro das Finanças na Angolana, no período de 2005 a 2009. Arlendo Cicato, embora tenha assumido a dívida que já soma perto de 30 milhões de guanza desde o mês de janeiro último, a presente data acrescido de juros de 50% do capital por mês, este, sem avançar muitos promenores, alegando segredo de justiça, respondeu. Na verdade, aconteceu este empréstimo. Por causa mesmo da demora, o caso foi remetido à Procuradoria-Geral da República e, neste momento, está a decorrer as investigações e instrução. O comandante Guedes deve ser contactado, mas ele está incomunicável. O processo é número 39 barra 20, na sequência daquilo que o órgão judicial já assumiu. Eu já achei que é bom que eles façam o seu trabalho e depois apresentamos os fatos conforme vão verificando no terreno. Se a PGR já está a trabalhar, não posso dar mais elementos para não atrapalhar. As provas são materiais e eles vão apurar quem deve ser responsabilizado e, se não, mesmo burla ou atrás do pagamento. Defendeu-se. Os denunciantes alegam que os termos de responsabilidade de garantia de pagamento assinado por Arlindo Cicato e Anitta Angola Sob testemunho de ambas as partes, a 13 de janeiro, o último cicato teria proposto à credora uma das suas residências nos arredores da urbanização Nova Vida, em Luanda, como alternativa do pagamento, tendo acrescido a isso o envolvimento do nome do comissário-chefe da Polícia Nacional Antônio Jesus Miranda Guedes, como sendo seu sócio em negócio onde seria aplicado o capital recebido daqui de Tandeira. O mercado de Kicolo, Anitta Angola, detalhou a fonte e, de acordo com uma outra fonte ligada ao processo da parte lesada, as suspeições foram presumíveis burla a começar 30 dias depois, período pré-acordado, para a devolução dos 5 milhões de Kwanza acrescido de juros, quando Arlindo Cicato começou a mostrar indisponibilidade com aquela família para tratar do assunto. Até hoje, não honrado, alegando em algumas vezes, aguardar por uma resposta do seu sócio Antônio Guedes, a quem, mais tarde, Arlindo Cicato viria a abrir um processo contra si junto à PGR, queixando-se de ter sido burlado por comissário-chefe da Polícia Nacional. Não queremos saber do comissário da Polícia porque foi o ex-ministro das Finanças que deu a cara dizendo que o senhor Guedes era seu sócio no contato, no ato da assinatura do termo da responsabilidade. Ele garantiu casa dele no Nova Vida para entregar e agora já não aceita de nada que assinou, não nos atende, não nos recebe. Ele foi abrir queixa-crime contra o sócio dele apenas para simular que também foi burlado. Não é possível que um vice-ministro e um comissário da Polícia tenham paradeiros incertos para pagar a dívida. Eles gozam de influências e estão a fazer de tudo para o caso ficar em nada. Quando demos o dinheiro, com a nossa confiança, denunciou uma das testemunhas. A lesada apela aos órgãos de direito em intervir no processo para que os devedores cumpram com as suas obrigações pagando os empréstimos de 5 milhões de Kwanza que os constitui numa dívida avultada a chegar aos 30 milhões de Kwanza. Né, família? É mais ou menos isso, né? E os documentos são esses aí que vocês estão vendo das assinaturas. E a família também, como disse no início do vídeo, o comissário da Polícia Nacional acusado de burlar 15 milhões de Kwanza. Segundo o jornal Oraga, Antônio de Jesus Miranda Guedes, comissário-chefe da Polícia Nacional da situação de reforma, é acusado de ter burlado um cidadão na quantia de 15 milhões e meio de Kwanza a pretexto de mediar um negócio de produtos agrícolas na província do Kwanza solo. Segundo o Solbiclube Kappa, o oficial comissário da Polícia Nacional contactou em janeiro deste ano o suposto lesado, o cidadão Arlindo Praia, tendo-lhe proposto uma parceria para a realização do referido negócio. Inicialmente, Arlindo Praia ter se amostrado reticente quando há o sucesso do negócio, já que este envolvia alguns milhões de Kwanza, mas acabaria por ceder as pressões e aparentemente ser idade do comissário da Polícia Nacional, uma pessoa que já conhecia há vários anos. Consta que para a concretização do negócio, o suposto lesado desembolsou o seu bolso a quantia de 2 milhões e meio de Kwanza e, posteriormente, como o valor era insuficiente, convenceu Arlindo Praia a contraírem dívidas no valor de 13 milhões de Kwanza. Uma fonte conhecedora dos meados deste dossiê diz que contraíram uma dívida à empresa F.A. Lubamba limitada, com sede em Nucunene, no valor de 8 milhões, e a cidadã Anitta Domb, residente em Luanda, 5 milhões de Kwanza, com a condição de pagarem no espaço de 30 dias sob pena a arcar com juros de mora de 50% por cada mês da dívida. Como garantia do empréstimo, hipotecou duas moradias que possui em Luanda, muito longe de imaginar que esta estava diante de uma burla. Ele depositava algumas confianças no comissário da Polícia Nacional que se tenha declarado falido por ter sido já desembolsado muito dinheiro na fase inicial do negócio, tendo este alegado que, sem concluir o resto do montante, poderia o valor já pago, diz a fonte que preferiu falar sobre anonimato por temer represália. Segundo a ProClube K, o comissário-chefe Antônio Jesus Miranda Guedes, depois de ter recebido o dinheiro na presença de algumas testemunhas no dia 17 de janeiro deste ano, disse que iria deslocar-se a Benguela, mas dispensou qualquer companhia na viagem para a concretização do negócio. Assegurou que iria entregar o dinheiro a uma terceira pessoa que, por sua, o faria chegar ao destinatário final. Para a surpresa de Arlino Praia, este deveria receber dois dias depois um telefonema de Antônio Guedes a comunicar-lhe que o intermediário do negócio teria fugido com o dinheiro. Diz a mesma fonte que o conhecido comissário-chefe da Polícia Nacional já foi delegado do Ministério Interior nas províncias do Uambo, Mochico Ikunene, ex-socio-gerente da fábrica Água Mineral São Gonçalves e que deixou desde aquela altura de dar a cavaco, né? E, ah, isso mesmo. O Clube Kappa tentou contactá-lo por telefone sem sucesso. Abordado sobre o assunto, Arlino Praia confirmou ter sido enganado, mas disse que não podia fornecer dados, visto que o processo de crime estava sob controle judicial e em segredo de justiça. Epa, epa, ai, meu Deus, oxe, acho a gola da graça, já. Fugiu com o dinheiro, quem acredita nisso é um burro, eu já acreditar nisso. Ha, af, mano, sinceramente, já, vocês dão nojo, já. Já, família, é mais ou menos isso. Os vídeos de hoje foram esses, se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativam as notificações, partilhem o vídeo, e comentam porque isso também é notícia, você não sabia dessa breve a partir de nós. Então, é notícia, ok, família? A nossa campanha para prender a família de Santos, para prender a família Neto, continua para retirar o empilhado do poder, para prender os marimbodos também, continua, ok? Para prender a família J-Low com a família Neto, ok? Os meus contatos de parceria, denúncia, estão na descrição do vídeo, ok? E tu quer a sua própria opinião, e tu quer a sua própria opinião, e tu quer a sua opinião, até o próximo vídeo, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, manigão.